E aí 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 Vamos, caraca, vamos, caraca Força! Força que você foca, vamos! E aí 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 Olha só Olha só Olha Olha, olha a cachaça! Vai, vai, vai! Quebra, Matheus! Destrói! Vai! Destrói, porra! Destrói, irmão! Quebra, Matheus! Quebra, Matheus! Puta, puta! Ei, 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 ei! Quebra, estoura! Estoura, porra! Vamos! Bora, quebra, ei! Pedro! Vamos lá, vamos pra piscina! Vamos lá! Vamos pra piscina! Vamos pra piscina, olha! Tá filmando! Vamos pra piscina, vamos pra piscina! Bota a sunguinha! Ei, ei! A festa é na rua! A festa é na rua, porra! A festa é na rua! Vamos pra piscina! Vamos pra piscina! Vamos pra piscina! Quebra! Quebra tudo! Ela tá bem a piscina! Pedro! Tem que fazer aquela cara de tarada! Ano passado, hein! Passa, amigo! Vai! Passa, amigo! Vai, Pedro! Vai! Vai, vai! Eu tô louco! Eu tô louco! Vai, mano! Vai, mano! Vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá. Vamos lá, vamos lá, vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. O que é isso? Que descem e recolam Assaltam as fofosas Solas que incomodam Expulsões invejosas Que viram de cara Quando toca a cara Se não for mais a vontade Sei por onde entrem Quando começa a dançar Eu te confesso, eu sei Meus assos bizarros A gente tem poder Ameaça coisas, tente todo mundo E só o pessoal Pra viver dançando Você vai ficar Babando E vale ter dançando Cadê o teu? Cadê o teu? Mais um, então Por favor, cara Eu tento que esse médico Fale, amor Fale, Pedro Vamos, amor Fale, Pedro Fale, amor Fale, amor Fale, amor Fale, amor Fale, amor Fale, amor Amel Cadê teu biquinho, cara Cadê teu biquinho? Vai